E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3U pra mais um vídeo. E hoje galera, eu venho com novidade pra vocês. Mas antes de mais nada, não deixa de se inscrever no nosso canal pra acompanhar o nosso conteúdo e o like nesse vídeo. Porque hoje eu vou falar do Estelário, mais um jogo que tá saindo pela precisamente mais um jogo nacional muito divertido. Esse aqui é da Sabrina e do Jorge, que lá lançaram outros jogos também. Então, em Estelário, pessoal, nós estamos observando as estrelas e nós vamos ter que reconhecer padrões a partir das nossas cartas. Vai ter ali uma questão, vocês vão ver, é um tabuleirinho 5x5 de cartões que a gente vai tentando achar ali a configuração da nossa carta. Quando a gente acha, a gente pega os cartões. Só que tu tem tempo pra isso, em torno de 30 segundos é o que eu recomendo no manual pra tu poder achar esse padrão. Tu pode girar as cartas. Então é um jogo que sempre te deixa preso, muito atento a ele. E tu tem que estar sempre assim, às vezes os jogadores tem que estar atentos já pra tentar reconhecer os teus padrões, mas ele vai modificar o padrão super divertido. Mas isso eu vou falar mais no review, que é esse vídeo aqui. Mas eu vou trazer bastante material, além do review, vai ter gameplay e vai ter regra do Estelário nos próximos dias aí. Então acompanha e vamos lá ver o que eu achei, o que eu falo do Estelário, que tá em financiamento coletivo em breve. E o linkzinho tá aí na descrição. Vamos lá, vamos conhecer Estelário. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui pro review do Estelário, esse jogo nacional que tá sendo lançado em breve, precisamente em financiamento coletivo. Esse é aquele vídeo, como eu falei, que eu vou dar uma visão geral, vou dar a minha opinião, o que eu achei do jogo, sem entrar no detalhe da regra. Já vai ter vídeo de regra aí também, mas é muito simples as regras do jogo. Então, pessoal, reconhecente padrão. O jogador sempre vai ter duas cartas de constelação na sua mão de nível diferente, tá? Isso é bem importante. A mecânica do jogo nunca deixa tu ter o mesmo nível de cartas na mão. E na tua vez, tu tem 30 segundos, eu recomendo o manual, mas a gente pode alterar, pra encontrar essa constelação. Pra isso, tu pode ir rotacionando a carta, pra tentar encontrar ela aqui no céu, que é formado por esses tiles de céu aqui, né? Tu não pode espelhar, mas tu pode rotacionar. E aí o que acontece? Quando tu encontra, né, por exemplo, essa constelação, se vocês olharem aqui, o padrão dela, é que, ó, vermelho, vermelho, opa, melhor, laranja, laranja, vermelho aqui, e aqui também tem duas vermelhas. Então tá aqui, ó, eu encontrei essa constelação. O jogador, ó, encontrei, tá aqui. E aqui a carta tem duas coisas. Esse aqui é o ponto de vitória que ela te dá no final do jogo, por ter completado ela. Isso aqui é quantas peças de céu tu pode pegar. E essas peças tem que fazer parte. Então, repara aqui, essa aqui ela tem três estrelas, mas eu usei essa peça. Então eu posso recolher ela, por exemplo, e posso recolher ela. Por que que eu recolhi as que tem mais? Não recolhi as que, na verdade, não tem nenhuma que só uma aqui, né, mas se tivesse. Porque cada estrela dessas vale um ponto no final do jogo. Então tu vai tentar o quê? Encontrar tua constelação usando essas peças que tem três. Por quê? Porque isso aqui vale mais ponto no final do jogo. E as cartas que tu completa também valem ponto. E aí tu vai repondo isso daqui, né, nas vezes, e passa para o outro jogador. Só que tem um detalhe nesse jogo que eu achei muito legal, que é o seguinte. Como tu tem que achar sempre, ó, aí tu vai repor a mão, nunca nível igual, tá? Como tu tem sempre que achar a tua constelação, tu tem que estar sempre olhando, né, e rotacionando para ver, encontrar os padrões, né. Por exemplo, essa aqui tem duas vermelhas. Ah, aqui tem duas vermelhas, né. Puts, mas tá no canto, não vai dar para eu fazer. Então tu vai procurando, tentando achar os padrões, né, para ver se tu encontra ou não a tua constelação. E isso requer muita atenção. E tu tem só 30 segundos. O manual recomenda 30 segundos por jogada. Acabou o tempo, passa para o outro. E aí tu vai simplesmente pegar só uma fichinha, né. O que é legal disso é que o jogo te prende atenção pelo tempo todo. Porque tu tem que estar olhando. Tu tem que ver onde estão as coisas. Então, tu fica muito atento no jogo o tempo todo. Para chegar na tua vez e dizer, ah, já achei, ó, tá aqui, já tinha olhado antes. E o legal é aquilo. Que às vezes tu achou, mas o cara vai lá e pega aquela peça que tá na tua constelação um pouquinho antes, ou uma jogada antes. E aí tu começa a procurar de novo, não acha, chega a tua vez, tu começa a ficar angustiado ali que tu tem que achar. Então é um jogo de concentração, mas que prende todo mundo na mesa o tempo todo. E eu gosto demais desse negócio de reconhecimento padrão, você tem que ficar olhando ali, né. Então, é um jogo rápido, de 20 minutos, até não poderia ser um jogo muito longo, senão ia cancelar isso, né. Então a ideia é que ele seja rápido mesmo. O jogo vai acabar quando essa pilha aqui não puder mais repor o espaço 5x5. E aí soma a quantidade de peças aqui, de estrelas nas peças e os pontos das cartas. E é o vencedor. É muito legal isso aqui de estar dividido por nível, porque quanto maior o nível, mais difícil, mais pontos e mais peças tu pode pegar. Então tu vai te desafiar durante o jogo e tu é obrigado a te desafiar, porque tu só pode ter uma carta de cada nível. Então tu tem um 2, tu vai pegar um 3. Se tiver um 3, tu vai ter que escolher pegar um 2 ou pegar um 4. Se já tiver acabado o 2, tu vai ter que ir pro 4 e isso vai deixando o jogo mais desafiador. Achei muito bem equilibrado. Pessoal, o jogo é bem fechadinho, é um jogo simples. É aquele jogo pra começar a noite ali, terminar a noite, joga rápido, explica muito fácil. E assim, se tu gosta disso de reconhecimento padrão, eu recomendo demais. Vale muito aí. Então, eu particularmente gostei, tem que ver se é o teu estilo de jogo, o equilíbrio das cartas tá muito bom, a arte tá muito bacana, a produção aqui, esse aqui é um protótipo, tá pessoal, esse aqui não é a produção final, já tá muito bem feita e certamente, precisamente, vai entregar aquela qualidade de sempre. Certo, galera? Então esse aqui foi pra conhecer o estelário, pra vocês terem uma ideia de como é que ele funciona assim, naquele detalhe da regra. Já vou deixar o vídeo de regra aí pra vocês conhecerem também. Valeu galera, aquele abraço, até mais.